Eu não estou acreditando! Eu nunca perdi UMA! Me desculpem por tudo. Essa não era a minha intenção. Agora tudo é apenas um caos e eu não sei mais o que devemos fazer. Eu não adianto ter um tarifo no elevador. Ele parou de funcionar com o primeiro que cede aqui.